Saudações transportadoras, Leodocca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz para vocês todo dia útil vídeos sobre tecnologia, mobilidade, transportes e hoje mineração, porque a gente vai conhecer hoje uma personagem muito importante que transporta o Brasil de verdade, ela é uma operadora de máquinas aqui na mineração Jundu e ela não opera qualquer tipo de máquina não, se você quiser saber, fica no vídeo e não se esquece de deixar aquele joinha, que ajuda muito o nosso trabalho, você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo se inscrevendo no canal se não for inscrito e ativando o sininho para receber todas as notificações, bora lá! A nossa reportagem visitou a bela cidade de Analandia, uma instância climática localizada no centro-leste do estado de São Paulo, a cerca de 200 quilômetros da capital, um lugar cheio de belezas naturais e cachoeiras, para conhecer de perto a operação da mineração Jundu. Lá, eles realizam a extração de areias industriais para abastecer as indústrias de vidro, construção civil, químicos, caldeiraria e muitas outras. Um dos diferenciais dessa unidade, da Jundu, é a utilização de equipamentos elétricos movidos à bateria para movimentação de materiais. Lá, eles estão usando essa belezinha aí, ó, a pá carregadeira 100% elétrica da XCMG, movida a baterias, modelo XC968EV, que tem capacidade de carga de 3,2 metros cúbicos ou cerca de 6 toneladas. A Jundu, como parte dos grupos Sangoban e Sibel, ela tem uma meta de redução de CO2 e ela tem o primeiro parâmetro de 2030, que seria a redução de 33% nas emissões em relação ao ano de 2017, e depois um ano de 2050, que seria zerar. Então, nós trabalhamos fortemente nessa questão de substituir os combustíveis fósseis, certo? Então, o foco, no caso da pá carregadeira elétrica, que é um caminhão que a gente também adquiriu, é iniciar a eletrificação da frota, visando reduzir o consumo de óleo diesel, que seria o combustível fóssil, no caso aí, né, que emite os gases de efeito estufo. A empresa aderiu recentemente à eletrificação e, além da pá carregadeira, também está utilizando um caminhão pesado da XCMG totalmente elétrico. Mas o nosso foco hoje é a pá carregadeira elétrica. E olha só quem opera esse equipamento de ponta aí. É a Lilian Martino Biasolo, que é apaixonada pelo que faz e que começou na empresa dirigindo o caminhão pipa, mas que agora tem a nobre missão de movimentar minérios sem nenhuma emissão de poluentes ou de ruídos. Tudo começou que eu entrei aqui, né, me deram essa oportunidade, e aí eu comecei no caminhão pipa. Eu só molhava a estrada, fui lá e pra cá, mas daí eu comecei a ver o pessoal com a pá carregadeira, que é um equipamento muito maior, e eu me interessei. E aí eu falei, meu, eu quero isso. Só que pra isso, o meu caminho é duas vezes maior, né, só por ser mulher. E eu tenho certeza que ninguém acreditava em mim. E eu só tava aí pra molhar uma estrada. E aí eu fui, bati firme, falei, não, eu quero, eu vou conseguir, eu vou fazer e vai dar certo. Aí eu fui, consegui fazer o treinamento e tal, e aí eu entrei na pá carregadeira e não saí desde então. Todo dia é uma luta, é uma batalha, eu tenho que provar duas vezes pra todo mundo que eu sei fazer, que eu sou boa. Mas, né, é quebrar tabu todo santo dia. E, meu, o lugar de mulher é onde ela quer, e o meu lugar é aqui, é aqui que eu vou ficar. Ô Lilian, você tá estreando um equipamento novo aí, o Rafael falou que você tinha um equipamento a diesel, que é até a pá bem maior, tinha maior capacidade, mas você tá agora com o XCMG, essa pá carregadeira elétrica, né? Você sente orgulho de estar usando esse tipo de equipamento, dessa novidade? Conta pra nós. Sim, com certeza, porque é um equipamento novo, né, e é a primeira aqui, e eu, você ainda é a primeira mulher, a operar um equipamento elétrico, né, 100% elétrico. Que é, eu sou realmente orgulhoso isso, né? Na operação, no dia a dia, o manejo do equipamento é diferente? Não, é a mesma coisa. Eu sinto que ela é um pouco mais forte por ser elétrica, né, frente da combustão do diesel. Mas, em si, é a mesma coisa. Que orgulho, hein? E pra completar o nosso vídeo, a Lilian deixou um recado pra todas as mulheres desse Brasilzão que estão sonhando em ter uma carreira no transporte ou na mineração, dirigindo caminhão ou operando máquinas pesadas. Confere aí. Não desista nunca. Se você tem vontade, se você tem um sonho, meu, segue em frente, que vai dar certo. A gente tem que quebrar todo esse tabu, todo esse estigma de que mulher não pode, mulher isso, mulher aquilo, mulher é menos. Mas não, mulher é isso e muito mais. Então, esteja onde você quiser. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o joinha que ajuda demais o nosso trampo. E, ó, segue a gente nas redes sociais aqui, ó, no arroba Transporta Brasil pra mais conteúdo sobre a vida e movimento. E não se esquece de acessar o nosso portal todos os dias aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho